Se ninguém bater na palma da mão, não vou cantar Samba Olha o partido do Jair Malar É que o Samba chegou agora É que o Samba chegou, o Samba chegou agora É que o Samba chegou agora É que o Samba chegou agora E o Senhor tá de ouvir Foi o país e o Senhor tá de ouvir Foi o país e o Senhor tá de ouvir Foi o país e o Senhor tá de ouvir Foi o país e o Senhor tá de ouvir Vai, mulher, caiu! 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 É isso aí. Seu papo, tá aqui no Saisão.